Está no ar com a Nova Gocif, consultoria em produtividade. Vamos voltar a falar das funções de pesquisa e referência. Para a videoaula de hoje, função transpor, converte uma tabela na posição horizontal, na posição vertical e vice-versa. Sua sintaxe é transpor, você vai selecionar a planilha e ela vai converter. Vamos lá que eu vou te mostrar como é que funciona. Estamos aqui novamente com a nossa planilha, então vamos lá. A situação é a seguinte, temos aqui alguns colaboradores de uma determinada empresa com seu nível de escolaridade. Na verdade é uma singela homenagem que eu faço a alguns inscritos do canal e não quer dizer que a escolaridade seja respectivamente deles, é apenas para nível de aprendizado. Então vamos imaginar que você tem aqui essa planilha e você acha que fica melhor para você visualizar no formato vertical, ou seja, vai estar aqui o nome dos colaboradores em cima e a escolaridade embaixo. Como é que você faz isso? É bem simples, ó. Você vai vir aqui e vai fazer assim, ó. Primeiro você tem que analisar quantas linhas e colunas você tem. Então eu tenho 18 linhas e duas colunas. Então agora vai ser o contrário. Vão ser 18 colunas e duas linhas. Então eu venho aqui e seleciono 18, 16, 17, 18, duas linhas. Bom? Vamos vir aqui para o cantinho. E agora você vem aqui, ó. Igual, transport. Então, tab. Selecione a matriz. Essa aqui, ó. Fecha o parênteses. Não dá enter. Tem que fazer mais uma jogadinha. Você vai apertar na sequência. Ctrl, Shift e o Enter. Ctrl, Shift, Enter. Olha aí, ó. Viu como ficou? Deixa eu ver se eu puxo aqui para você ver o teclado virtual. Para você ter uma ideia, onde está essas teclas. Aqui, ó. Teclado virtual. Legal. Então, eu falei, né? Depois de você digitar transpor e fechar parênteses, você vai clicar Ctrl, Shift e o Enter. Esses três aqui, ó. Esse, depois esse, depois esse. Tá? Ctrl, Shift e Enter. E aí você consegue fazer a sua função ficar dessa forma. Qual é a necessidade de utilizar essa função? quando você utiliza a função PROC-H, por exemplo, já teve vídeo aula sobre esse assunto. E aí você tem aqui, você quer pegar as informações e a planilha está assim. Então, você usa a função PROC-H. Então, vai ser muito útil para isso. Ah, não. Não gostei desse formato aqui, não. Quero nesse formato aqui. Como é que eu faço? A ideia é a mesma. Eu vou selecionar aqui, ó. Vou apagar para a gente começar tudo de novo. Agora, perdão, né? Não posso. Para poder mostrar, tem que estar com ela aqui. Agora é o contrário. Então, o que eu vou fazer? Vou só selecionar aqui. Vou tirar a fórmula. E vamos lá. Aqui embaixo agora, vai ser o contrário. Então, agora eu quero essa situação que está aqui, ó. Vou até fazer o seguinte. Vou até apagar tudo que está aqui. E a gente aproveita esse espaço aqui, ó. Aqui. Pronto. Então, eu quero agora duas colunas e 18 linhas, né? Porque são colaboradores e escolaridade. E a quantidade que é ao todo 18. 17, né? Com o título. Então, mas são 18 linhas, tá? Então, agora você vem aqui de novo a mesma coisa, ó. Igual. Transpor. Dá um tab. Seleciona a matriz. Fecha o parênteses. Não dá o enter. Lembra? Control. Shift. Enter. Control. Shift. Enter. Vem aqui para o final. Olha ele aqui, ó. Aí daqui para frente só você formatar e vai ficar aquele formato que a gente estava vendo anteriormente, ó. Você vem aqui formatar células. Espera ele carregar um pouquinho. Border. Fecha aqui, ó. Escolhe qual você quiser. Aqui você deixa em negrito. Escolhe uma cor diferenciada. Dá para dar um destaque, né? Para cá a mesma coisa. Vamos mudar aqui a posição. Tá bom? Aí aqui sim. Vamos supor que você quer trabalhar com a função PROC V. É mais prático. Então, ao invés de você trabalhar com a planilha assim, você pega ela, converte para colunas e linhas, né? E aí você consegue fazer um PROC V. A função transpor é útil para isso. Para você saber aproveitar a função PROC H ou a PROC V. Opa! Agora sim. No mais, é isso aí, pessoal. Também ofereço serviço de consultoria para os segmentos logísticos e industriais. Atuo como freelancer na criação de planilhas em Excel e aplico o reforço em Excel, tanto presencial como online. Entre em contato comigo. Gmail, Facebook, Instagram ou LinkedIn. O link está na descrição do vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos. E até semana que vem. Nosso bom Deus assim permitir. Tchau!